O Brasil mostrou ao mundo que tem o melhor futebol do planeta. Brasil! E toda grande conquista merece uma grande festa. Vem aí, o Campeonato Brasileiro. Um show do futebol pentacampeão que vai sacudir o país. E aqui na Globo, você não perde nenhum lance dessa festa. Domingo, dia 11, a emoção entra em campo com o Campeonato Brasileiro. Esquentando ainda mais o futebol 2002. Mas posso comprar mais batatinho? Sim, senhor. Batatinho. Todo dia seu filho aprende uma coisa nova e você não precisa mais se preocupar com as manchas de gordura. Um novo homem em multiação com bioativo Max. Ele elimina completamente manchas de gordura sem estragar os tecidos. Um homem em multiação. O aprendizado fica. As manchas não. Nova Brasil! O Brasil não é só o país do futebol. É também o país da amizade, da alegria e, acima de tudo, da liberdade. As eleições estão aí para aprovar isso, garantindo a todos uma votação totalmente informatizada. A urna eletrônica é super segura e, como você e eu, super brasileira. No dia da eleição, vote com liberdade e com toda a segurança. E lembre-se, leve anotados os números de seus candidatos. O voto é decisão. É Brasil no coração. Este é André. Ele está apaixonado. Em caralho do fresco. Seu pai conseguiu um emprego melhor. Quero os dentes brancos. A irmãzinha Ana tem um novo dente. Precisa de proteção anticares. Mamãe tem o que eles precisam. Colgate triplação. Para refrescar seu hálito. Deixar seus dentes brancos. E te proteger das cáries. Colgate triplação. Como a super mãe confia em Colgate triplação. Reflexar seus dentes brancos e proteção. Se você ainda não sabe se vai dar me desfaz, a Panamucana sabe. Papapá, papai. Uma polo pra você. Papapá, papai. Tem bermudas pro lazer. Papapá, papai. Mil camisas pra escolher. Papapá, papai. Calça jeans pro seu prazer. Papapá, papai. E tudo isso é cinco vezes. Sem entrada e sem juros. Coleta. Pai, eu não penso de dizer, pai. Eu sou louco por você. Vou pedir demissão amanhã. Mas a gente começou hoje. Amarelo. Esse emprego não faz bem para a nossa autoestima. M&M's gostosas em qualquer lugar. Lepostiche apresenta a indecisão. Acho que meu pai vai adorar esse presente. Pensando bem, só passa demais a cara dele. A Lepostiche tem tantas opções para agradar o seu pai, que vai ser difícil escolher o presente. Essa sim ficou bacana. Aproveite e escreva uma frase sobre o seu pai. As 50 menores ganham 500 reais em produtos Lepostiche. Uau, essa é demais. Dia dos Pais é na Lepostiche. E aí, dá pra decidir? Como se alimenta um campeão? Vamos ver. Da NET Da NONI Pronto para comer Gostoso Caio Cremoso A qualquer hora e lugar Dá mais um aí Da NET Da NONI Do jeito que eu gosto A qualquer hora e lugar Da NET Da NONI Da NONI Da 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 NONI Tem pai aí na sala? Dá pra sair um pouco? A gente quer falar com os outros. Aproveite essa oferta do Dia dos Pais e ainda ganha esse lindo relógio pra eles. Que pai não quer um guarda-roupas lindo como este? Tem 12 vezes sem juros, sem entrada. E você ainda leva de graça esta sapateira para 18 pares. E esse relógio pra ele não se atrasar. Ele vai brincar com você. Lá os melhores abraços, papai, você. É demais. Primeiro, foi o vulto que lembra a Nossa Senhora numa janela em São Paulo. Agora são várias aparições pelo Brasil. Hoje no Fantástico, você vai entender por que as pessoas estão vendo tantas imagens religiosas em lugares inesperados. Será que seu companheiro nota quando você faz algo diferente? Nós fizemos o teste para ver se os homens percebem detalhes nem sempre tão pequenos do charme feminino. E o Fantástico ainda preparou o dossiê mais completo que você já viu sobre o homem do rá. Os fenômenos paranormais de Thomas Brimorton não passam de truques de mágica. E mais, Planeta Azul, Retrato Falado, a série Fôlego. Tudo pra alegrar sua noite de domingo. Nosso encontro é depois do Domingão do Faustão. E eu espero você, não é? Ele sempre foi muito duro com você. Cobrava demais. Gritava demais. Parecia que nada do que você fizesse seria suficiente. Só depois de ficar irritado e até falar mal dele, é que você acabava entendendo que era tudo para o seu próprio bem. Neste dia dos pais, retribua, dê um filipão para o seu primeiro treinador. Minha amiga, a Columbus está com uma promoção impedível de arrasar. Mostra aí, Virgínia. Olha essa cozinha, gente. Paneleiro duplo super espaçoso. Armário triplo, tridimensional. Só 15 de R$19,90. Não é linda? E você ainda ganha um presentão para o seu pai. Essa caixa de ferramentas, ele vai amar. Coisa fina, minha filha. Coisa fina. Viu só? Na Columbus você compra um presente para você e tem sempre um presente para quem você gosta. A Columbus vende mais barato mesmo, não é conversa não. Ai, que dor nas costas. Dói tudo. Toma aspirina. Para dor nas costas? É. Toma aspirina, que é o ideal para qualquer dor no corpo. Está clinicamente provado que tomar aspirina é eficiente contra a dor no corpo, porque acha diretamente sobre o foco da dor. Passou mesmo. Como é que você sabia? Vim naquele comercial da aspirina. Tome no escritório, com dor nas costas. Aspirina, especialista no combate à dor. Este medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Hoje o dia foi muito corrido. A sobremesa é pronta, tá? Ô mãe, esse pudim tá... tá gostoso. É mãe, tá bem gostoso. Tá melhor que o seu, mãe. Não. Da mamãe é muito melhor. Não mente pra sua mãe, menina. Chegou o pudim cremoso paulista. Leve pra casa. É bem gostoso. É, natural. Só podia ser paulista. A World Tênis convidou a Daniela Ciccarelli pra testar a nova linha Re-Fock DMX. Re-Fock DMX é na World Tênis. Re-Fock DMX em 5x sem juros é na World Tênis. Rua São Bento, Barão, Dom José de Barros, Doutor Antônio Bento. Shoppings Internacional, Tamboré, Aricanduva, Metrô Tafapé e Mirapuera. Jardim Sul, Fátio e Genópolis e filiais. Todos os shoppings abertos neste domingo. Aprender pode ser uma aventura. Procure um computador com o selo Intel Inside. Marcelão, adivinha de onde eu tô falando? Do meu novo Vesper Express. É, Marcelão. O preço é fixo, eu posso pular quanto eu quiser. Eu só pago R$1,99 por dia.